Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Fusão do Ethereum. Confira como as corretoras que atuam no Brasil estão se preparando para uma atualização. Bom, para quem não sabe, dia 15, né? Na verdade, entre hoje e dia 15, vai acontecer o Merge lá do Ethereum. E algumas corretoras estão dando alguns avisos, né? Eu falei aqui que eu ia avisar sobre esse Merge do Ethereum. Enfim, vamos ver o que está acontecendo, o que vai acontecer nas corretoras, beleza? Nos próximos dias, eu não mexeria em nada se tivesse Ethereum. E é o que eu vou fazer, tá? Mas cada um faz o que quiser. Vamos lá, roda a vinheta. Porque sim. Bom, se você quiser comprar hard wallets, o link está na descrição. Temos curso também de carteiras e além do curso de DeFi. Então, essa fusão do Ethereum aí está dando o que falar, né? Muita gente preocupada. Outras pessoas não estão nem... Os bitcoiners não estão nem aí com essa fusão. Mas vamos ver o que acontece com as corretoras nacionais? Exchanges de criptomoedas irão interromper saques e depósitos durante o processo para garantir a segurança dos ativos. Negociações de compra e venda seguem liberadas. Nessa semana, o Ethereum ETH vai receber as atualizações mais importantes da sua história ao trocar o mecanismo de Proof of Work ou Proof of Stake durante a fusão do Merge. Lembrando, isso aí não vai diminuir imediatamente as taxas, tá? Vai ter um processo, tá? Ainda não é possível precisar o momento exato da atualização, porque vai depender do estado do poder computacional do Ethereum, chamado Hash Rate. Mas a estimativa é que a fusão aconteça na virada de quarta para quinta-feira, por volta da meia-noite e trinta. Então, meia-noite de hoje, né? Quarta para quinta. É isso? Eu estou doido. Isso mesmo. Para se preparar para a fusão e garantir que os ativos dos investidores estejam seguros, em caso de qualquer contratempo, as corretoras de criptomoedas que atuam no Brasil planejam pausar temporariamente os depósitos durante o processo. Vale lembrar que demais tokens do Pradão ERC20, baseado na blockchain do Ethereum, também poderão ser incluídas nas suspensões. Tais como Unilink, AVE, Chilis, USDC, DAI, CRAV, USDT, OMG, Sushi, MANA, entre outras. Então, todos os tokens Ethereum, na verdade, poderão sofrer com essa atualização. Então, é melhor ficar quietinho e não fazer transações nesse meio tempo. Compra e venda dentro da corretora vai estar liberado. Mercado Bitcoin, Binance e Bitcoin Trade. A Binance, por exemplo, mantém suspenso dos taxis de depósito desde o dia 6, via Z de Abiton Optimus Ronin. Não há ainda data determinada de volta das operações. A suspensão vai durar até que a fusão seja concluída. Provavelmente, todas as corretoras vão fazer isso, né? Eu acho que é o melhor a se fazer. Por enquanto, o mercado Bitcoin ainda não pausou os taxis de depósito para Ether, enquanto estou fazendo esse vídeo terça-feira, tá? O plano é pausar os taxis de depósito aproximadamente 2 horas antes do horário. Então, ele vai, 2 horas, lá pelas 10 horas da noite, vai parar os taxis no mercado Bitcoin, segundo a reportagem. Não sou eu que estou falando, tá? A partir do Demerge, nosso time irá monitorar o sinal de rede com o ritmo em que os novos blocos estão propostos. Se os números de validadores, por exemplo, tão logo o time considera que é seguro, os taxis de depósito serão retomados. Estimamos que isso deve ocorrer nas próximas 2 horas após o Merge. Ó, 2 horas é um tempo bom. Bitcoin Trade. A outra empresa que seguirá uma postura semelhante será a Bitcoin Trade. Tanto a Bitcoin Trade como a Repil terão uma pausa em todas as transações de criptomoedas da rede do Ethereum. No período da pausa, durará até o fim do Merge. Coinnext, Bixu, Fitsu e Novadax. De acordo com a equipe da Coinnext, a corretora brasileira também planeja pausar os taxis de depósitos durante a atualização, suspensão temporária. Deve ter o início antes da fusão. Desculpa. Sendo por questão de segurança, né? Na verdade, isso. A Bitprez e Foxbit também farão pausas semelhantes com a chegada da fusão. A Bitstun informou no seu blog que pausará os taxis de depósitos do Ether para a atualização, mas ainda não informou quando começaram os bloqueios. A corretora mexicana também fez recomendações de segurança para os investidores. Evite enviar Ether para qualquer endereço na tentativa de atualizar o Ether 2. Não existe um token ET2. O termo ET2 foi descontinuado. A expectativa é que após a fusão do Ether e uma nova versão não oficial, como eu falei, né? Mineradores chineses insatisfeitos com o fim da mineração. Vamos fazer esse ETH poll. Como eu disse para vocês, eu no começo disse, né? Olha aqui, ó. Em um primeiro momento não acreditamos que irá ocorrer, portanto não iremos garantir aos clientes acesso imediato. O mercado Bitcoin disse. A Novadax também não promete listar as moedas. Essa nova moeda é o Ether poll. A CoinEx também disse que a sua intenção é disponibilizar, caso ele de fato seja lançado. Enfim, algumas corretoras vão se disponibilizar, outras não garantiram. Então, cara, eu estou vendo que é uma ideia meio morta, né? Esse Ethereum poll. Não sei. Mas como eu não tenho quantidade significativa de Ethereum, né? E não é a base do meu canal, do que eu procuro, né? Se fosse alguma coisa com a rede do Bitcoin, aí eu preocuparia. Eu trago essas informações para vocês, né? Que tem outras moedas, que tem altcoins, além do Bitcoin. Então, tomem cuidado, né? Esse alerta das corretoras nacionais. Eu vou deixar essa reportagem para vocês conferirem as corretoras. Mas não façam transação de Ethereum. Inclusive, eu estava fazendo gravações da aula do curso. Porém, da Ledger, né? Atualização da aula. Mas do Ethereum eu vou esperar depois do Merge para poder fazer essas aulas, né? Eu acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada da rede e tal. O pessoal já está falando, ah, a rede vai parar de funcionar, não sei o quê. Eles estão planejando há muito tempo esse fork. Se, né, o preço vai para a lua ou não, eu não sei. O Ethereum é outra coisa separada do Bitcoin. Eu já falei aqui várias e várias vezes, né? Beleza? Bom, então é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa atualização da Ethereum. Será que vai vingar, hein? Não sei. Vamos ver. Bom, vingar o preço, né? A atualização vai funcionar, né? Tem outras redes que funcionam com POS. POS. Dá uma travada a Solana de vez em quando, mas funciona. Mas a Cardano está aí. Está funcionando, né? Claro, né? Está faltando as atualizações. Está demorando. Mas as atualizações demoram da rede. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Está com o seu email do bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Conhece o que vai atrás e fui. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL